Estamos vivendo, talvez, a eleição mais importante depois da fase de redemocratização do país. Por que eu digo que é mais importante? Porque a própria democracia está em risco. A gente está discutindo a possibilidade de um golpe. O presidente, no exercício do poder, está sob a suspeição de que está programando um golpe. Então, eu não vejo... não vi eleição mais relevante do que essa. Tivemos outras eleições. Toda eleição é importante, mas hoje nós estamos vivendo um momento delicado. E, numa campanha em que você tem mais veneno do que ideias na conjuntura, é essencial que os candidatos se exponham ao contraditório, ao debate, para oferecer argumentos aos eleitores para que eles possam escolher direito, para que eles possam votar adequadamente. Agora, realmente nenhum dos dois deseja participar de debate nenhum. Só irão se for estritamente necessário. Fazem diariamente o que as campanhas chamam de tracking, que são pesquisas telefônicas diárias. Não tem aquela precisão da pesquisa com grande quantidade de entrevistados e tal, mas permite detectar movimentos. Hoje, qual é o movimento que o Lula gostaria que ocorresse? Um acréscimo no seu potencial de votos para resolver a parada no primeiro turno. Qual é o movimento que o Bolsonaro precisa provocar? Ele precisa adicionar um percentual maior de votos para que ele vá para o segundo turno e aí possa recomeçar a guerra. Então, eles só irão a esse debate se eles concluírem que é inevitável a participação em função dessa necessidade de cada campanha. Agora, não irão se o outro não for. E o Bolsonaro está dizendo que só vai decidir na sexta-feira. O Lula não pode assegurar que vai se o outro ainda não deu essa garantia. Então, nós vamos ficar nessa suspense, Fabiola, até amanhã do dia do debate, talvez até horas antes do debate. É um risco muito grande para os dois, porque estarão no debate candidatos que estão muito abaixo nas pesquisas e que funcionarão como franco-atiradores, estão querendo aparecer. O risco de levar uma bala perdida num debate como esse é muito grande. Agora, um sujeito que não pode, não tem condições de participar de um debate presidencial, não tem condições também de ser presidente da República. Então, é preciso que os dois compareçam, que se exponham ao contraditório. E o não comparecimento é um desrespeito inominável com o eleitor. Inclusive, além de Lula e Bolsonaro, Ciro Gomes confirmado, Simone Tebet e também a Soraya Tronik, que é a candidata do União Brasil, também confirmado. Como é TV aberta, tem justamente que chamar os representantes, que têm pelo menos cinco parlamentares eleitos no Congresso Nacional. Se você me permite, Fabíola, uma última observação. O eleitor brasileiro, o contribuinte brasileiro, está investindo nessa campanha cinco bilhões de reais. Esse é o custo da campanha no Brasil. Afora, o dinheiro da propaganda eleitoral gratuita, que não é gratuita, é uma propaganda paga. Cinco bilhões de reais. Então, é muito dinheiro. Os candidatos têm que oferecer como contra-serviço, pelo menos, explicações. Você não pode disputar a eleição, imaginando que você não deve nada ao eleitor, nem explicações. Então, é muito cara a eleição. E a ausência de um desses candidatos, ou dos dois candidatos a esse debate, transformaria essa eleição no caso do PROCON. É para o PROCON, porque você podia exigir o dinheiro de volta. Se você não tem nem o candidato num debate, então, aí realmente vira um caso, não é nem TSE mais. Aí vai virar problema para o PROCON.